Senhor Edson, você já ouviu falar na carne de rã? Já. Já experimentou alguma vez? Já, já sim. O que você achou? É gostoso, não é rome não. Aí eu, pra mim, pareço a carne de peixe. Eu senti que parece com carne de frango, frango frito. Juliana, você já ouviu falar da carne de rã? Não, nunca comi. Não, primeira vez que eu tô ouvindo. É meio curioso, né? Exótico. Diferente. Experimentaria numa boa. Não, nunca. Tem vontade de experimentar? Nenhuma. Pertencendo ao grupo de alimentos exóticos, a carne de rã não é muito comum no Brasil. É que além do alto preço e da aparência um pouco estranha, ela não é muito fácil de ser achada. Nós a encontramos aqui, em um supermercado gourmet, que segue um estilo de comidas mais elaboradas e sofisticadas. O chefe de cozinha e professor de gastronomia, Gabriel Bastos, vai nos contar sobre a sua experiência com a carne de rã. Então, Gabriel, a carne de rã não é muito comum no Brasil, de forma geral, mas existe alguma parte do Brasil que ela pode ser encontrada com maior facilidade? Ou em que país que ela é encontrada com mais facilidade? Bom, realmente na nossa região não faz parte da cultura gastronômica o consumo de rã. No sul a gente tem uma certa produção, São Paulo também tem uma certa produção, mas mesmo assim ainda é muito tímida. A produção é pequena para abastecer um mercado muito específico. Não tem uma indústria especializada exclusivamente na rã, tem até de outras carnes exóticas, mas a gente encontra muito na Europa. A gente encontra na França, a gente encontra bastante, na Itália também tem bastante. Lá é um pouco mais difundido, mas também não tem essa quantidade toda também de gente que procura e cliente para poder comer essa carne. Não porque ela realmente entra no ramo das carnes exóticas e tem um preconceito muito grande com elas. E aqui em Giz de Fora, é possível encontrar restaurantes que sirvam a carne de rã? Talvez sim. Não restaurantes que tenham no cardápio a carne de rã, porque eu não conheço aqui em Giz de Fora algum restaurante que tenha normalmente a carne no cardápio. Mas em casos de eventos especiais ou de pedido, se houver uma demanda, eu acredito que sim, que a gente consiga. Até aqui no nosso restaurante a gente já fez, mas é sob demanda. Porque não vale a pena, é um custo muito alto. A carne tem um custo muito alto para manter e a saída não é tão interessante assim. De forma geral, o preço da carne influencia nisso? Influencia diretamente. Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. As pessoas têm procurado uma coisa um pouco mais em conta. Elas não têm essa disponibilidade toda para investir numa carne. Na verdade, elas nem vão saber se vão gostar ou não. Elas ficam na dúvida. E na dúvida não pedem. E a qualidade da carne? A qualidade é excelente. A carne de rã é uma carne de fácil preparo, não tem muito mistério. Não tem muito o que limpar, não tem muito o que tirar, até porque tem muito pouca carne. E ela tem uma aceitabilidade muito boa. As pessoas que já provaram que não conheciam, normalmente gostam. O que incomoda um pouco é a aparência dela, porque lembra o animal vivo. Mas a carne em si é de excelente qualidade. Geralmente é utilizada a parte de baixo dos membros inferiores. Então a coxa, a perna, que é onde se concentra a maior parte da carne mesmo. Recentemente, o suco de ranga é em Ofama no Peru e na Bolívia. Batida em um liquidificador com cenoura, raiz de maca peruana e mel, o suco promete colocar asma, bronquite, fadiga e até anemia. Mas é importante ressaltar que não há comprovações científicas sobre isso. E nós viemos até o Salsa Parrilla conversar com o Walter, sócio-gerente do restaurante. Ele vai nos contar um pouco sobre a saída da carne de rã e se existe um público-alvo que consome esse tipo de alimentação mais exótica. Ô Walter, vocês costumam servir carne de rã aqui no restaurante? Muito raramente a gente serve. O valor é muito alto e nem sempre dá para repassar para o cliente. A gente sabe até que tem um valor nutritivo muito bom, mas devido ao preço a gente não faz diariamente. E existe um público consumidor dessa alimentação mais exótica? Ah, sim. A gente costuma sempre fazer final de semana, quando faz. E a saída é muito boa, sim. A gente costuma fazer empanado, só que, como eu falei, devido ao preço a gente não faz com tanta frequência. Quais são as propriedades nutricionais da carne? O que é conhecido da carne de rã é que ela tem alto valor nutricional no que tange a pessoas que têm problemas cardíacos, que têm pressão alta. Ela tem muito pouca gordura, é uma carne baixa em gordura, rica em colesterol bom, pobre em colesterol ruim. Então é uma carne indicada para quem quer manter um certo equilíbrio nutricional. Uma carne que pode ser consumida em grandes quantidades sem afetar diretamente o equilíbrio da pessoa. E aí